Arthur Berlete, os discos voadores da utopia realidade narrativa de um real viaja a outro planeta Uma cidade a noite Olhando o relógio ele diz Bem, não terá que dormir tanto assim Pois já faz três décimos que escureceu Portanto só falta vinte horas para o dia de amanhã E podemos levantar três décimos antes de raiar o dia Assim serão somente dezoito horas É, mas mesmo assim é o dobro do máximo da terra Levantando-se bateu-me com a mão no ombro Dizendo, vai ver que nem notará com a canseira que tem Tomara que assim seja e continuei Que horas costumam se recolher para dormir aqui em Acarte Depende se temos algum passeio à noite ou alguma visita Dormimos mais tarde Caso contrário, normalmente a quatro décimos da primeira hora da noite O senhor me perdoe por estar novamente fazendo perguntas Mas quer dizer que falta um décimo Para a hora normal de dormir aqui? É mais ou menos Agora sobre as coisas como as que estamos falando Pode perguntar Porém outros assuntos existentes Que eu gostaria pelo menos até amanhã Que não me perguntasse Porque talvez não possa responder ele Eu já estava de pé à frente dele Sem querer encurtar Um pouco à noite Vamos à sacada que lhe mostrarei a cidade Mas preferi dormir já Então lhe levarei ao quarto Sim, podemos olhar um pouco mais Essa sua bela cidade Então ele deu-me um capote De tecido grosso Vistam Mas para que se eu não sinto mais frio Ele riu com prazer Bem, então não insisto Mas garanto-lhe que lá fora A esta hora é muito frio Mais do que aqui É lógico que você Não sinta frio aqui dentro Mas lá fora é outra coisa Vestiu o capote enquanto Ele abre a porta que dava para o patamar O marquise em que nós havíamos deixado o aparelho voador O prédio onde ele morava Marquise para o pouso das naves Porta Passeio Guarito elevador Marquise para o pouso das naves Uma vez fora da porta Ele a fechou Certamente para não penetrar o vento na sala Onde ficara O menino a estudar uns hieróglifos Para mim E a mãe a cuidar dos seus afazeres A cor que dirigiu-se a uma coluna No canto da marquise Eu pensei que ele fosse apoiar nela Mas em vez disso Ele apertou um botão ali existente Surgiu então uma espécie de cerca A nossa frente Para que pudéssemos nos apoiar Pensei em colocar as mãos nela Para me apoiar Afim de ver melhor a cidade Mas não fiz Porque o frio era muito intenso Procurei resguardar as mãos e o rosto O mais possível Estes detalhes eu os narro Porque os anotei no dia seguinte Pois ao sair E ao pôr os olhos na cidade Fiquei encantado Mudo e surdo Já que o espetáculo que vi à minha frente Era por demais maravilhoso E assustador ao mesmo tempo O que havia visto Deixaram muitas vezes de boca aberta Porém agora O que via batia todos os recordes A cidade que havia sobrevivido de dia Majestosa e linda Agora parecia toda em chamas E o fogo que parecia estar consumindo Era de diversas cores Com um grande esforço consegui recuperar a voz Então perguntei Mas o que é isto O que está acontecendo Como é o que Respondeu ele Com as casas Retroquei Nada Disse ele sem me entender Nada E este fogo nelas Provém das paredes Ora Sim compreendo Mas não estão queimando Não, não estão São assim mesmo É que é o mesmo resplendor Que você viu de dia Bem aquilo É outra coisa Uma casa é sem pintada Com os raios solares É obrigado a brilhar Mas agora Não há sol Eu lhe garanto Que não há nada De anormal É o material Com que são feitas Que emite Este resplendor Que logicamente É diferente de dia e de noite Que maravilha Inacreditável Depois disso Ele falou mais uma vez Mais alguma coisa Que eu lhe respondi Sim ou não Pois estava magnetizado Como que via Todas as casas Grandes e pequenas Pareceu que eram feitas De ferro Incandescente Pois brilhava Como uma lâmpada Sua luz porém Não resplendia Além de dois Ou três metros Dentro deste espaço Via-se tudo Nitidamente As janelas Letreiros Tudo em fica Enfim Com a luz Refletida Refletida As paredes Como as ruas Eram estreitas Quase Alançavam Alcançavam De um lado A outro Para compensar O escuro No meio das ruas Havia lâmpadas Nos próprios Nos próprios prédios Mas podia Destinguir nitidamente A claridade Das paredes A luz Das lâmpadas Era igual Ao passo Que as das paredes Variavam Eu estava Tão encantado Com o que via Que se não fosse Acor Pegar-me pelo braço E quase me arrastar Para dentro Eu ficaria ali A contemplar Aquela maravilha Até o outro dia Sem me lembrar Sequer do sono Que antes me dominava Durante este tempo Creio que ele falara Muita coisa comigo Pois após Me ter explicado Que não se tratava De um desastre E sim De simples paredes Dos prédios Fiquei tão admirado Que não ouvi mais nada Até que ele Me levou para dentro Então dei conta Do que havia cometido E pedi O senhor me perdoe O senhor compreende Eu nunca imaginei Que pudesse haver Coisa assim no mundo Sim, sim Não se preocupe Eu compreendo Além disso Está muito fatigado Agora vamos dormir Sim, senhor Acompanha Acompanha-me Que levarei ao quarto Despedi-me Da senhora E do menino Com um inclinar de cabeça E segui-o Até a outra Extremidade da sala Ele tocou um botão E abriu uma porta Que eu não havia notado Pois durante o tempo Que permaneceram na sala Sempre me parecera Um ornamento de parede Foi surpresa Maior Quando vi o interior do mesmo Não havia nada dentro dele E além disso Era muito estreito Olhei o assoalho Era igual ao da sala Pensei Será que vai querer Será que vai querer Que eu durma Numa assoalho Numa noite tão comprida Não é possível E não foi mesmo A cor que entrou E tocou um botão Na parede Que fez deslizar Mansamente Uma cama Até o assoalho Tocou em outro Deslizou Um guarda-roupa E outro Uma pia Com água quente Corrente A parte que eu viro Na parede Como um simples quadrado Era o fundo da pia Aqui está a cama Se precisar de água Aí tem Disse Indicando a pia Esta é a roupa de dormir E aqui é a luz Mostrou-me um fio Que descia pela parede Semelhante aos nossos Da terra Sim senhor Obrigado Respondi Se precisar de Alguma coisa À noite Toque aqui Indicou-me um botão Perto da porta E bom repouso E seguido Retirou-se Fechei a porta E com as mãos Para trás Fiquei encostado A porta Passando um exame De tudo Era pequeno o quarto Mas com todo o conforto Para uma pessoa Fui até o guarda-roupa E ali Estava Minha roupa De terrícola Passei a mão Na minha roupa E com os olhos fixos Nela Sentei na cama Apoderou-se de mim Uma tristeza Uma saudade da terra Que quase chorei Teria sido Muito melhor Que a tivessem Posto em outro lugar Para que eu não A encontrasse Ainda mais naquela hora Havia várias horas Que eu não via Mais nada Que se relacionasse Com a terra A não ser O meu próprio corpo Se a cor Que soubesse O mal Que me causou E por A minha roupa Ali Com o bom coração Que tinha Certamente Não o teria feito Agarrei minha roupa E apertei contra o peito Como se fosse tudo Que tinha de mais grato Na terra Mãe, pai, esposa Filhos, irmãos E tudo que estava ali Refletindo em minha roupa Não é possível Que afundei o rosto nela Só eu e você Somos os desventurados De estar tão longe De onde nascemos Oh, que tristeza Balbucei Creio que jamais Alguém sentiu Amor por uma roupa Porém eu sentia Confesso que ela Era o meu viver Amor, tristeza e saudades Ao mesmo tempo Se me entristeceu Também me deu ânimo Tê-la em minhas mãos Pois vivíamos juntos Na terra Viajamos para a carta E ali estávamos Só nós dois E terrícolas juntos Arque com solo Tinha pelo menos Uma coisa da terra Para tocar Fiquei sentado na cama Com a roupa amassada Entre as mãos E sobre os joelhos Com a cabeça Com a cabeça baixa Por longo tempo Pensando em tudo Terra, a carte Retorno para junto Dos meus pais E não sei mais o que Acho uma vez Que eu não fiquei louco Naquela hora Não ficaria mais Por fim Levantei-me E delicadamente Pus a roupa No guarda-roupa E eu fechei Mas Não se antes Contemplada Por longo tempo Por fim Com um suspiro Virei-me E fui até a cama E nela sentei Novamente com a cabeça Baixa Entre as mãos Desesperado Como um prisioneiro Condenado Na primeira vez Que entrei na prisão Apesar de minha situação Não ser muito diferente Quem poderia supor Que fosse verdade O que a corte afirmava De me trazer De volta à terra E que os akartianos Tivessem tamanha Bondade Para com um mísero Terrículo Como eu De aprenderem Uma viagem Interplanetária De uns 60 milhões De quilômetros Da terra Só para me levarem De volta à terra Tudo isso Me vinha à mente Naquela hora Com a solidão O silêncio Sem a carte Não havia bondes Trens Ou automóveis Nada que Nada que fizesse barulho Naquela hora da noite O silêncio Era comparável A cidade pronta Para a guerra Eu sentia vontade Até de me matar Pois a atenção Dos nervos Estava até o ponto Que eu tinha que fazer Um esforço enorme Para me controlar um pouco Para logo depois Perder completamente O domínio sobre mim Passado algum tempo Naquele estado Levantei Fui até a pila Lavei o rosto Com água fria Molhei os braços E fiz esforço enorme Para me controlar um pouco Sentei-me novamente Na cama E comecei a trocar de roupa Afinal Tudo era verdade Para mim Porém Mais verdade Era o sono Que estava me aniquilando Feita a troca de roupa Pus-me a examinar de novo O calçado Que trazia nos pés Era bem esquisito Quando o calceio Não prestaram muita atenção No seu feito Mas agora Com o meu estado Com o meu estado de tristeza Ao pegá-lo nas mãos Creio ter dado gargalhados Bem forte Nunca vi a coisa semelhante Passaram todo dia Com ele nos pés Era tão macio Que me dava impressão De não ter nada nos pés Agora eu vi Porque toda aquela maciez Não sei se compreenderão Minha descrição do calçado Talvez Se eu fizesse um molde Ou explicasse pessoalmente Enfim Era mais ou menos assim A parte da frente Onde os nossos Têm um bico fino Que quando o novo Aperta os dedos Contra os outros Este era largo Com os lugares certos Para cada dedo No comprimento Pareceu-me que Dois números de diferença Não importava Porque na metade minha Na metade tinha molas Dentro do solado Este Nesta parte Era como Um fole de gaita Como uma palmilha Por dentro Que não deixava A gente sentir nada Nem as molas Nem o fole O salto era de material Parecido com couro E sedia a meu ver Mais de um centímetro e meio Isso porque tinha as molas Em forma de V Muito resistentes E fininhas por dentro Esse conjunto Tornou o calçado Uma maravilha para usar Após o exame Coloquei no assoalho E deitei na cama Nem bem tinha deitado Quando me viram Quando me vieram Novamente aquele Turbilhão de ideias Mas o sono era tanto Que sem notar Meus pensamentos Viraram sonhos E finalmente dormi Era um sono Tão profundo Que Se me pegasse Me carregasse Para outro lugar Eu não acordaria Não sei Com ela acesa Espregui Espregui Lavei-me Tecido Segurei a camisa Mamãe Por todos os lados Estava pronto Marquei de atrapalhada Quase ia me esquecendo Do sapato Abaixei Abaixei Me peguei em pé Olhei de novo E comecei a rir Estava até confortável demais Mas por outro lado Parecia um sapato de palhaço Com aquele bico largo Peguei o outro E calcei Pensei E agora vou dormir de novo Acordo que certamente Ainda está dormindo Meditei um pouco Fui à porta E abria devagar Senti uma súbita alegria Quando constatei Que já era dia Pois a sala estava apagada E vi pelas janelas da frente Suavia na frente A luz do sol Batendo as paredes Dos prédios fronteiros Contente por ter terminado Aquela noite horrível Para mim Dei uns passos de volta Apaguei a luz Saí do quarto Fechei a porta Atravessei a sala E fui até a porta Que dava ao patamar Onde na véspera Tivera a impressão De ter visto a cidade em chamas Olhei para fora Já estava A cidade linda e majestosa E abri a porta Quando me lembrei Que certa Na certa ainda Deveria ser bem frio Lá fora Retrocedi pela sala Que se achava em silêncio Não sabia onde Se encontrava A cor que é a família Pois na certa Não estavam mais dormindo Encontrei O sobretudo Vestiu e fui até a porta Fui Apoiei Apoiei os cotovelos Na cerca do patamar Não sei porque A cor que A deixaram ali Assim Meio inclinado Meio inclinado Fiquei contemplando a cidade Para o lado Que eu olhasse Tinha Com Tinha Com que me satisfazer Um prédio Era mais lindo Do que o outro O sol Se encontrava Bem abaixo Do horizonte Prometendo um dia lindo Como o anterior Sem uma nuvem no céu A luz do sol Projetava-se contra as paredes E produziu um brilho Multicolor Eu murmurava Baixinho Assim deve ser o céu Não duvido que seja Aqui mesmo o céu E essa gente Sejam os que morreram Durante séculos Na terra E vieram A ressustar aqui Já se notava Movimento de veículos Pelo ar E de gente Pelas ruas Comecei a observá-los Parecia que ninguém Tinha pressa Também gente Como esta Correr para que Tinha tudo O que se possa imaginar E precisar na vida Comparei-os A nós Aqui na terra Nós sim Precisamos correr Mas não Para amontoar riquezas Pregar Falsidades Intrigas Desuniões E cinco Reunidos Para Desvendar Estas belas E boas Coisas Que Deus Nos deixou Para não servir Delas Quantas coisas Belas E úteis Que existem Por este infinito Afora Que Deus Criou Para nós Mas não Pensam que Deus Vai pegar Um bando De loucos E avarentos Pelas mãos E vai Conduzi-los A estas coisas E dizer Aí está Veja Não Nunca Foi Ou será Assim Pois isto Ele dotou O homem De uma Inteligência E o valendo Nos Dela Que podemos Chegar A estas Coisas Que ainda Pertence Somente A ele Porém Para Isso Precisamos De compreensão Mútua E paz Porque Sem estas Não haverá Progresso Fomos criados Por Deus Os animais E coisas Tudo Enfim Eu estava Ali me Deliciando Em contemplar A cidade E fazendo Conjecturas Quando ouvi Um leve Barulho Atrás de mim Virei Minera A cor O governo Se informa E decide Bom dia Disse ele Respondi Passou bem a noite Sim Dormi bastante Só custei um bocado Para conciliar o sono Porque talvez A cama não estivesse boa Falou sorrindo Não Pelo contrário É uma maravilha Então o que houve Bem que ele sabia O que estava Vendo comigo Bem o senhor Se ponha Em meu lugar Se estivesse Na terra Longe da pátria Da família Do seu mundo Enfim Minha família Talvez já esteja A parte do meu desaparecimento É a minha procura Em vão Sim Compreendo Hoje Se Deus quiser Resolveremos a situação E o mais breve possível Levaremos de volta A terra Eu suspirei Fundo dizendo Queira Deus Vamos entrar Que está quase na hora Da primeira refeição Porque depois Eu e você Iremos a Nome da casa Do governo Que eu não Entendi Mais tarde Ele me explicou Como se chamava O palácio Onde se reunia O filho do sol Com o conselho Entraremos E nos sentamos Entramos E nos sentamos Porque não estava Pronta a refeição Perguntei Que horas são? Ele olhou O relógio E respondeu Um décimo Da primeira hora Do dia Eu achava graça Cada vez que ele Me dizia as horas Também uma hora Que Uma hora Era quando Aqui na terra Seriam dez horas Uma meia Seria o meu dia Daqui Três horas Seria escuro Isto levando A altura do sol Por base Nesse instante Entrou na sala A esposa de Arco Trazendo o que seria Parte da refeição E a colocou Sobre a mesa Deu uns passos Em nossa direção E sorridente Como sempre Com um inclinar De cabeça Cumprimentou Eu lhe retribuí Da mesma maneira Tanto ela como eu Sabíamos da inutilidade Que teria qualquer adeus Por palavras Pois o que Ela falava Eu não entendia E vice-versa Eu vi que ela Moviu os lábios Como querendo falar comigo Como seu esposo Fazia com tanta facilidade Ela aprontou A mesa E se retirou Vindo a seguir O menino Este me cumprimentou Da mesma maneira Por fim Sentamos a mesa Doravante Não mencionarei mais As preces Quando mencionar Refeições É mais fácil Eles não comerem É mais fácil Eles não comerem Do que comer Sem fazer a prece A refeição Um pouco Diferia das outras Só havia Havia só a mais Um chá escuro E o pão Era adocicado Com gosto Um pouco melhor Que das vezes anteriores Feita a refeição Nos aprontamos Para ir Ter com o filho do sol Neste aprontar Foi incluída A minha troca de roupa Tirando a de lá Investindo a terrícola A cor que aconselhou-me Que assim fizesse Para que não houvesse dúvidas Entre os membros do conselho E o filho do sol Sobre a minha pessoa Ali estava eu Como realmente era Um simples operário Eu partia Em parte Até gostei Que me pedisse Para trocar de roupa Com a minha roupa Do corpo Eu me sentia mais à vontade Meu traje todo Só constituía Da seguinte espécie Sapato preto Meios marrons Calça de brim Coringa Azul Camisa de lanche Xadrez E o casaco marrom René Sem chapéu Pois não uso E nunca usei Tudo pronto Fomos até a marquise O patamar Onde se encontrava O aparelho voador A cor que antes Retirou a cerca Com o aperto do botão Aproximando-se do aparelho E abriu as portas Indicando Uma disse Entre Assim que entrei Ele fechou a porta E fez a volta Pela frente Entrou do outro lado Após entrar Fechou a capota Mas somente a parte de vidro Fez os motores funcionarem Partimos em um instante Já voamos sobre a cidade É longe a sede do governo Ou não é para lá Que estamos nos dirigindo Sim é justamente Para lá que estamos indo E em poucos instantes Estaremos chegando Quantos quilômetros tem De distância É perto Tem 60 quilômetros Não houve mais tempo De eu terminar a pergunta Pois ele já me chamava A atenção Mostrando um prédio Grande e arredondado Dizendo Veja É ali Nós voamos Em pouca velocidade Eu sempre achava Que a cor que morava No centro da cidade Mas estava Redondamente enganado De onde ele morava Até ali Era Era uma cidade só Com ruas e casas Muito parecidas Mas aonde chegamos Era evidente Ser o centro da cidade Pelo grande número De edifícios ali existentes A cor que fez Um semicírculo E fomos pousar Em cima do edifício Que ele dissera Ser a sede do governo Desembarcamos do aparelho No meio de Dezenas de outras Outras semelhantes A parte de cima Do edifício Era plano Do tamanho Do campo de futebol Aliás Quase todos os edifícios E prédios Além de terem As marquises Na frente Dos apartamentos Tinham também Aquele plano No telhado Com a finalidade Exclusive De servir De pouso Para os aparelhos Pois havia tantos Como um enxame De abelhas Um pouco intrigado Por não ver Onde se podia descer Perguntei Onde vamos descer Por ali Acompanho Mostrou-me Uma espécie De guareta Que me havia passado Desperceber Dirigimos-nos Até ela A coque A coque Assinou um botão E levantou Uma tampa De uns Dois metros Entrei Seguindo ele Então começamos A descer Em um elevador Fomos parar Na lateral De uma sala Estreita e comprida Muito movimentada Disse a coque Vamos sentarmos Até chegar a hora De eu lhe apresentar O Filho do Sol E conselho Reunidos Sentamos Numas poltronas Havia muitas Na sala Em toda a parte Por onde andei Desde a minha chegada A carte Quase não despertei A atenção de ninguém Mas ali Nesta sala Fiquei abismado Com a maneira Que me olhavam Alguns vinham Até nós E falavam Com a coque Este com ar Com ar de desaprovação Parecia mandar-vos Que se retirasse Do redor de nós Pela maneira Que a coque Se dirigiu a ele Vi ser ele Muito respeitado De quantos membros É composto o conselho Do que o senhor fala De muitos São muitos São mais de 500 Que eu estava Preocupado Era verdade Sem sombra de dúvida Mas a coque Não sei porque Também estava Ele me respondia Sempre que eu Lhe dirigia A palavra Porém não Estava muito propenso A falar Desde que chegamos ali Ele preferiu o silêncio Permanecemos sentados Por vários minutos Sobou lá Interrogar todos Que ali se encontravam E passavam De repente Chegou até nós Um senhor jovem Vindo de uma porta Na nossa frente A coque virou-se para mim E seguiu dizendo Podemos entrar Acompanhe Segui ao lado dele Entramos Na mesma porta De onde saíram O rapaz Ao passar por ela É que eu vi Porque o prédio Era redondo Penetramos Numa repartição Muito grande Num salão Era redonda Em três lados E o outro lado Tinha a parede reta A parte redonda Estava cheia de cadeiras Cada um Uma como uma Bureal na frente Estavam colocadas Em círculo De acordo com As três paredes As fileiras Uma atrás da outra Era em forma de degraus Até as últimas De trás Ficarem a dois metros Acima das primeiras Filas Estas eram Em número superior A 500 Na parte reta A fronteira Dos círculos Havia uma mesa retangular Com seis metros De comprimento Contendo nove Ou dez cadeiras De espaldar alto E tanto de um lado Como de outro Havia duas fileiras Curtas de cadeiras No mesmo nível Da primeira fila Circular E meio metro abaixo Da mesa retangular O rapaz Conduziu-nos Até as duas Fileiras curtas De cadeiras Ao lado esquerdo Na mesa grande E sentamos Ficando A nossa esquerda As fileiras circulares Os conselheiros Começaram a entrar E iam sentando A nossa esquerda Não demorou muito Estavam quase Todas as cadeiras Tomadas Esta reunião Foi convocada Somente para jogar Meu caso Sim, em parte Por que em parte? Porque o conselho Reúne-se todos os dias Úteis Porém hoje O primeiro assunto A ser apreciado É o referente a você Cheio de medo Perguntei O que querem de mim? Bem, querem fazer-lhe Umas perguntas Umas perguntas Penso que conforme As minhas respostas Me reterão aqui Para sempre Não creio que isto Lhes suceda Porque os que optam Pela inconveniência Do seu regresso São poucos Então alguns Que pensam dessa forma Meu Deus Sim, por isso É bom que lhes Responda as perguntas Porque assim Se convencerão De que não há perigo Algum em sua volta A terra Eu estava cheio De receio Pálido Pensando Todos esses Grandes Senhores Para eles Tanto faz Retir-me aqui Ou mandar-me De volta A terra Mas Se descendiram Pela primeira hipótese Estou perdido Resta a esperança De todos os seres De bom coração Como a corque De repente Abriu-se uma porta A nossa direita Entrou um cortejo De nove pessoas Todos se levantaram Inclusive eu Seguiram até a mesa Grande e sentaram Nas cadeiras De espaldar alto O quinto homem Do cortejo Julguei acertadamente Seu filho do sol Uma vez sentados O do centro Fez um sinal Com a mão E todos sentaram Eu estourando De curiosidade Perguntei Aquele senhor do centro É o filho do sol Sim Ele respondeu Seu tipo É de homem De bom coração Bom coração Pelo que aparenta Não é destas Que se valem Da posição Que ocupa Para oprimir os outros Justamente E digo mais Aqui somos todos Aqui somos todos Ou procuramos ser Compreensivos Para com tudo E com todos E ele foi escolhido Por milhões Por ser um dos mais Compreensivos E se ocupa A posição Que ocupa É para fazer Justiça Com a própria lei Que o levou A este cargo O senhor não sabe Se ele é a favor Contra o meu Regresso à terra Perguntei Digo-lhe que Se dependesse dele Você já estaria De volta A seu lar Com esta resposta Eu perdi um pouco Aquele estado De desânime Que me acompanhava Nisto Passando os 20 minutos Passando os 20 minutos Com o sinal Do filho do sol Cessou o debate Para em seguida Começar outro Desta vez Com a minha Participação E de acordo Feito o silêncio Eu quero fazer Entre eles Esta pergunta Surpreendeu Por completo Porque eu esperava Que viesse outro Como é casado Que idade Tenha Etc Mas não esta Custei a responder A cor que ficou me olhando E espera A espera da resposta Esfregando as mãos Uma a outra Por fim respondi Fui dois anos A escola Quanto pequeno Mas pouco aprendi Saí da escola No mesmo Livro que iniciara Primeiro ano Está certo De nunca ter frequentado Uma escola De engenharia Ou de astronomia Estou E lhe digo mais Nunca entrei Em tais escolas Escolas E nem mesmo Não tive a honra De falar pessoalmente Com um professor Desta classe Qual é a sua profissão Na terra Se não faz diferença Este senhor Indiquei a cor que Pode explicar-lhes Pois Já lhe disse Tudo detalhadamente Com a concordância Deles A cor que fez Um relato De tudo que eu lhe Havia contado Minidade Nacionalidade Estado civil Profissão e tudo mais Parece-me que todos Concordaram Até mesmo O filho do sol Que permaneceu calado Assentiu com a cabeça Então o primeiro Sentou E levantou-se Um outro Este era magro De rosto fino Com cara de guaxiim Lobo Com voz fina e aguda E perguntou O que o senhor Fazia nas redondezas De nossa nave solar Quando foi apanhado Surpreso por nossos guardas Eu contei por que Eu contei por que E como andava Por aqueles lados Naquele dia Conforme já narrei O que é que os terrícolas Sabem a respeito De nossas naves Solares Aparentemente Pouco Ou quase nada Porque aparentemente Expliquei Digo aparentemente Porque minha condição De humilde operário Me impede de estar Mais em contato Com os estudiosos Do assunto Ou com os cientistas Que podem talvez Saber algo Sobre suas naves O que eu gosto Falar de vez em quando É que foram vistos Discos zoadores Como são chamados Na terra Por isso Eu digo que pouco Nada sabe Nem de onde vem Ou do que são feitos Posso até garantir Que suas naves Ainda pertencem Ao mundo do mistério Porém Eu Que agora conheci Uma de perto Acho que aceitaria Mais chamá-las De bandejas voadoras Porque se pareciam Mais com bandejas Todos riram Da minha opinião Eu me alegrei E disse mentalmente Está ficando boa coisa Então o segundo Cedeu a palavra A um terceiro E este também Com cara de morte Eu admirava A cor de pele Daquela gente Tinham todas as cores De quem veio De um sepulcro Um branco Pálido Tanto homem Como mulheres O terceiro personagem Perguntou-me O que fará o senhor Quando regressar à terra Contente com a palavra De regressar Respondi Bem Seguirei minha vida Normal Não Não é a isso Que quero saber É se vai contar Que esteve aqui E que viu tudo E O que viu E tudo mais Bem Para ser franco Não sei o que responder Por que Porque só depois Que eu estiver na terra Se conduzir-me A ela É que vou pensar Se é conveniente Eu contar a alguém Ou não De um lado A possibilidade De eu contar Porque nos terrícolas Nós Porque nós terrícolas Somos muito faladores O que quer dizer Com falador É que não podemos Ficar com segredo Por muito tempo Sem falar Por outro lado Se eu falar Estou sujeito A me expor ao ridículo Porque ninguém Vai acreditar Se eu contar Semelhante coisa Por isso garanto Que há Possibilidade De eu falar Mas nenhum Alguém vai acreditar No que eu contar Sobre a carte Nem mesmo Para a minha família Mas a palavra De um homem Não tem valor na terra Bem em certas circunstâncias Tem Mas para provar Um fato Como este Só com provas Materiais Ou humanas E estas Onde ele Arrumá-las Eu quiser Ter certeza De que assim Fosse Eu tenho certeza De que é assim Arrisquei uma pergunta Aliás Mal sucedida Mas se porventura Eu contar O que vi E ouvir Aqui E alguém Acreditar Que mal Poderia Adivir Disto Bem Talvez Possa Limitou-se A responder Então Então Interviu Novamente O cara De trovão Que me Interrogaram Primeiro E disse Desculpe Mas se Exigimos A sua presença Foi para Interrogar E não Para Interrogarmos Cheio de medo Respondi Desculpe-me O filho Do sol Que permanecer Calado Durante Todo O tempo Em que Me Interrogava Fez Um sinal E tudo Se acalmou Sentaram Os que Estavam De pé Inclusive Eu e A Corp E ele Falou Com voz Calma Os presentes Como eu Não entendi Nada Do que Ele Falava Perguntei A Corp O que Está Dizendo Está Propondo Uma Fórmula Para O seu Caso Em que Se Baseia Esta Fórmula No Sentido De Fazer Um Exame Completo Antes De Deixá-lo Na Terra Porque Assim Não Lhe Deixarão Prova Alguma Daqui Que Demonstre Ter Estado Mesmo Aqui Diz Ainda Que Crê Diz Ainda Que Crê Firmemente Em Suas Palavras De Que Ninguém Vai Acreditar Em Você Lá Na Terra E Não Crerão Mesmo Porque Eles Preferem Caçar No Tesouro Porque Eles Preferem Caçar No Escuro O Que Quer Dizer Com Caçar No Escuro Sim Mesmo Que Eles Acha Fundamento Na Minha História Não Vão Ligar A Gente Lá Que Já Deu Os Primeiros Passos Onde Os Senhores Já Chegaram Há Muitos Anos E Cada Qual Luta Para Ser O Primeiro E Atingir Um Ponto Qualquer Fora Do Globo Terrestre Não Por Haver Necessidade De Andarmos Atrás De Outros Planetos Para Habilitar Porque Temos Espaço Suficiente Para Duplicar Nos Sem Preocupar Com A Subpopulação É Por Ambição Por Honras E Glórias Que Os Procuram Como O Debate Prosseguia Sem Nossa Participação Continue Dizendo Talvez Aconteça Como Diz Uma Fábula Que Eu Conheço Um Caçador Se Smoke Em Um Determinado Lugar Deveria Havê Muita Caça E Como Ninguém Mais Lidava Vivas E Elogios Nas Volta De Suas Caçadas Rotineiras Resolveu Fazer Uma Caçada De Grande Mota Para Que Quando Voltassem Vitoriosos Todos O Aclamasse Fez Os Preparativos E Gastaram Grande Fortuna Esquecendo Com Que Este Enorme Gasto Poderia Acarrentar Miséria Fome E Morte A Seus Filhos Irmãos Este Já Grandemente Prejudicado Com As Caçadas Rotineiras Julgando-se Erradamente Em Condições Tocou Para Grande Caça Ao Dar O Primeiro Espaço Encontrou Um Menino Maltrapilho Que Sabendo Das Intenções Caçador Chegou A Ele Dizendo Senhor Não Vai Caçar Agora Porque Aquelas Bandas Porque Eu De Uma Maneira Muito Estranha Estive Lá E Só Voltei Por Um Milagre A Caça Que O Senhor Pense Contrar Já Foi Arrebatada Por Caçadores Muito Poderosos Que Lá Existem Se O Senhor Insiste Em Levar A cabo Esta Caçada Com Caça Um Caçador De Caçador De Boa Bolo Obcecado Pelas Glórias Que Teria De Regressar Continuou Deixando Menino Ali Seguiu A Segui-lo Com Olha Vago E Triste Quando Tinha Percorrido A Décima Parte Da Viagem Compreendeu Que Os Meios De Transporte Que Dispunha-se A Remediar Estes Para Retroceder O Prossegui-se Uma Missionada Viagem Quando Foi Atacado Por Outros Caçadores Que Dispunha-se De Melhores Transportes Que O Massacraram Acorde Sorrindo Entre Dentes Diz És Muito Realista Sim Eu Prefiro A Lógica Apesar Dos Meus Irmãos Da Terra Em Sua Maoria Seriam Tanto Aventureiros Então Em Tom De Blague Ele Disse Até Parece Que Você Não Gosta Deles Não Pelo Contrário Gosto De Todos Os Terriculos Brancos Pretos Amarelos O Que Eu Detesto É A Maneira De Agir De Muitos Por Ser Materialista Demais Acorde Este Excepcional Homem Eu Admirava Cada Vez Mais Pela Sua Inteligência Pensando Que Ele Escutava Somente A Min Mas Não Ele Escutava Simultaneamente A Min Ao Debate Do Conselho Isto Ficou Comprovado Para Mim Quando De Repente A Coque Levantou Se Interpelado Que Foi Pelo Filho Do Sol Cortando Nossa Conversa Trocaram Ideias Durante Uns Dois Minutos Depois A Coque Virou Para Eu Levantar Levantei Então Ele Me Comunicou Que A Fórmula Do Filho Do Sol Tinha Sido Parcialmente Aceita Dependendo Apenas De Umas Perguntas Que Ainda Queria Me Fazer Primeiramente Foi O Próprio Filho Do Sol Que Perguntou O Que É Que Você Vai O Que É Que Você Já Sabe E Viu Aqui Em A Carte Esta Pergunta Eu Compreendi Logo Que For Feito Apenas Para Testar A Minha Lealdade Pois Certamente A Cor Que Já Tinha Respondido Para Eles Antes Disto Se Eu Caísse Em Contradição Para O Que Sabia De Lá Então Certamente Não Creriam Sobre O Que Disseram Da Terra Refletir Um Pouco Que Respondi O Meu Amigo Acor Que Aqui Pode Responder Por Mim Pois O Que Vi Foi Em Sua Presença E O Que Sei Foi Ele Que Me Contou Mas Se O Considero Amigo Não Tem Prejudicado Com Esta Declaração Não Não Tem Porque Com A Verdade Não Se Prejudica Ninguém Parece Que Todos Gostaram Da Eu Lhes Disse Que Se Me Conduzirem A Terra Eu Lhes Serei Eternamente Grato E Se Apresentar Ocasião De Uma Maneira Ou De Outra Eu Puder Prestar Auxílio A Um De Vocês Eu Farei Até Com Sacrificio Da Vocês Mesmos E A Os Que Lhes São Caros Na Terra Mas Como Poderei Prestar Auxílio A Um Povo Tão Poderoso Como Os Acartianos Comparando Com o Corpo A Menina Dos Olhos Também É Pequena No Entanto Sem Ela Não Se Pode Ver Nada Isto É Respondi Sem Entender Bem O Como Já Disse Com Calma Onde Cada Um Expunha Seu Ponto De Vista O Que É Que Ele Está Dizendo Agora Está Pedindo A Opinião Do Conselho Após Se Dirigir Com Palavras Ao Conselho Filho Do Sol Cruzou Os Dedos Das Mãos Sobre A Mesa E Ficou Em Silêncio Seguiu Se Um Murmurinho Entre Quase Todos Os Conselheiros Até Que Dirigiu-se Em Palavras Ao Filho Do Sol Eu Estourando De Curiosidade Interroguei A Cor O Que Diz Este A Cor Sorrindo Para Mim Satisfied O Que Ele Está Dizendo É Uma Boa Notícia Para Você O Senhor Não Pode Traduzir Logo O Que Ele Sim Respondeu Ele Com Comigo Já Lhe Disse O Que Ele Pensa A Seu Respeito Terminada A Explicação Do Conselho O Filho Do Só Tomar A Palavra E Disse Acordo Que Traduzimos Depois Já Que De Agora Em Diante Minha Resolução Será Do Conselho Também Por Conseguinte Do Povo De Acarte Resolva O Seguinte Como Este Ente Terrículo Não Veio Até Nós Por Sua Própria Vontade E Sim Trazer Por Um Dos Nossos A Bem Dizer A Força E Com Nosso Espírito De Bondade E Também Nosso Alto Senso Religioso Nos Ordena Não Prejudicar Ninguém Nói Não Nos Resta Alternativa Senão A De Levá-lo De Volta A Terra Digo Mais Já Que Ele Muito Viu E Ouviu Sobre A Carte Peça Ao Senhor Acorte Que Nosso Dia De Guarda E Que Assim Que Fim Dar Este Dia Partirá Uma Nave Para Levá-lo De Volta A Terra Mas Se Ele Deseja Partir Imediatamente Que O Levem Se Ele Concordar Em Ficar Até Depois Do Dia Guarda Ordena Ao Ele Dissera Isto Então Acorde Que Comunicou Me Tudo Inclusive O Pedido Do Filho Do Sol Fazendo Empenho Para Que Eu Respondesse Se Queria Partir Logo Ou Se Ficaria Para Depois Do Dia Da Guarda Eu Refleti Ligeiramente Bem Agora Que Eu Tenho Certeza Que Vamos Levar De Volta Não Me Importa Ficar Um Ou Dois Ou Mais Ficar Um Que Se É Assim Eu Ficaria Até Lá Acordo Que Dando Demonstração De Contentamento A Minha Resposta Disse Mais E Ficaria Para Depois Do Dia Da Guarda Eu Refleti Ligeiramente Bem Agora Que Eu Transmiti Ao Filho Do Sol A Minha Resposta Após Ouvi A Resposta Ele Ainda Ordenou A Cor Que Me Levasse A Su Residência Para Fazer A Próxima Refeição Dito Isto Retirou Se Seguindo Dos Que Com Ele Estavam A Mesa Segui Os Outros Também Se Retiraram Um Almoço Com O Filho Do Sol Segui Então Eu E A Cor Saímos E Fomos Até O Corredor Das Poltronas E Não Sentamos A Cor Me Perguntou Está Contente Se Estou Respondi Ele Prosseguiu O Filho Do Sol Pedimos Para Levá-lo A Sua Residência Afim De Fazer A Próxima Refeição O Senhor Diz Que Eu Terei De Fazer A Refeição Na Mesma Do Seu Rei E O Presidente Quem Sou Eu Para Merecer Tão Grande Honra Já Lhe Diz Que Aqui Não Teremos Diferença De Classe Somos Todos Iguais Tanto Faz Você Fazer Uma Refeição Em Minha Casa Ou Como Na Do Filho Do Sol Ou Na De Qual Outro Se Assim É Então Vocês Se Consideram Todos Como Irmão É Verdade Que Custamos A Compreender Isso Mas Desde Que Chegamos A Esta Realidade Transformamos O Nosso Planeta De Um Inferno De Roubos Mentiras Logros Especulações E Vergonhas Em Um Paraíso De Amor Fraternidade Compreensão E Progresso Se Na Terra Tivesse Uma Compreensão Assim Mais Que Nada Lá Por Enquanto É Aquilo Que O Senhor Se Referiu Primeiro E Não Sei Até Quando Talvez Até Se Arrebentarem A Todos E A Tudo Então Certamente Será Tarde Para Começar Um Império De Beleza E De Amor Próxim Como É O Caso Aqui Bem Vamos Indo Que Está Quase Na Hora Da Segunda Refeição E Para Onde O Filho Do Sol Não Mora Aqui Neste Palácio Não Mas Ele Não Tem um Palácio Não Porque Haveria de Ter um Palácio Com Oitenta Ou Cem Peças Quando Lhe Baixo Um Apartamento Com Oito Ou Dez Peças Para Viver Comodamente Com Sua Esposo Dois Filhos Dois Serviçais Eu Não Entendo Como O Gênero Humano Chegou A Tal Ponto De Compreensão Aqui No Que Diz Respeito Ao Filho Do Sol É Lógico Uma Vez Que Todos Tenham Os Mês Direitos E Deveres E Escolhemos Os Que Devem Dirigir Os Nossos Destinos Estes Uma Vez Escolhidos Suas Vontades São Transformadas Em Se assim O Fizerem Estarão Desmentindo A Confiança Que O Povo Lhes Voltou Na Verdade O Filho Do Sol E Conselho Tem O Poder De Mandar Desmandar E Lhes São Estribuídos Todas As Respeitos Com Escolhidos Do Povo Que São Mas No Que Concede A Vida Particular Tenham Seus Mesmos Direitos Que Qualquer Outro Tanto Como Alimentação Ou Habitação É Fantástico Exclamei Caminhamos Até O Fim Do Corredor Devagar Conversando Então Ele Entrou No Elevador E Comandou Que Eu Entrasse Também Subimos Até O Terceiro Pavimento Saímos Num Corredor Bem Mais Estreito Do Que O Outro Lá Embaixo Seguimos Até Uma Porta Esta Tinha Um Metal Pendurado No Feitio De Um Pires A Cor Que Pegou Com Dois Dedes Levantou Até Ficar No Sentido Horizontal Horizontal E Daí Largou De Contra Porta Ouvi Um Tintilar Lá Dentro Era Uma Campainha Enquanto Aguardávamos Frente A Porta Perguntei O Que Vamos Fazer Aqui Ele Olhou Me Surpreso Com A Expressão De Quem Responde Uma Pergunta Inútil Responde Não se Lembra Mais Porque O Filho Do Sol Nos Convidou Sim Mas Aqui É Que Ele Mora Claro Onde Esperava Que Fosse O Apartamento Do Terraço Eu Ia Responder Qualquer Coisa Mas Não Foi Preciso Porque Finalmente A Porta Foi Aberta Apareceram Na Soleira Um Moço Aparentemente Jovem Com Largo Sorriso E Voz Macia E Disse Entrem Não Entendi Suas Palavras Mas Pelo Gesto Entendi Que Foi Isto Que Indicou Conos Uma Poltrona Na Qual Sentamos Em Seguida Falou Com A Cor Que Se Retirou O Que Disse Ele Perguntei Disse Que Vai Avisar O Filho Do Sol Que Estamos Aqui Dizendo Isto A Corp Se Recostou Na Poltrona Parecia Cansado Eu Comecei A Examinar A Sala Onde Nos Encontramos Encontrávamos A Não Ser O Tamanho Que Era Um Pouco Maior Era Quase Uma Cópia Do Apartamento De Lembrei-me Das Ideias Que Eu Fazia Quando A Corp Me Falava Do Filho do Sol Eu Antevia Seu Palácio Com Belo Jardim A Frente Embelezado Por Chafarezes Multicolores Portão Alto Como Uma Esfinge Do Filho Do Sol Um Dos Pilares Guardas De Uniformes Brancos E Mais Um Sem Fundo De Criadagens De Repente Me Vim A Mente Que Ele Foi Escolhido Por Milhões De Acartianos Então Suspendia Este E Mentalmente Fazia Outro Muito Mais Fantástico Dali Apoco Apurava Ainda Mais Minha Arquitetura Imaginária E Construía Uma Maior Uma Ainda Maior Com Paredes Multicolores Sem Faltar Aqueles Riquefix Riquefix Muito Particulares Das Edificações Daqui Da Terra Ao redor Se via Dezenas De Naves Pousadas E Outras Tantas Que Chegavam E Saí No Entanto Na Entrada Do Palácio Uns Guardas De Honra Para Chegar Ao Gabinete Do Filho Do Sol Tinha Que Se Passar Por Um Vasto Salão Cheio De Gente Pedindo Audiencia Aos Milhares Sendo Atendidos Uns Inconformados Outros Naquela Burbúrdia Infernal Mas ao invés Disso Para o Cúmulo Dar Surpresas Para Mim Ali Estava Eu No Palácio Dele Palácio Este Que Não Era Nada Mais Nada Menos Que Um Modesto Apartamento Com Nós Nós Nos Nos Encontrávamos Aquela Hora Também Me Dei Conta Porque Eu Estava Chamando Tanto A Atenção De Todos Desta Vez Eu andava Dele Pelas Mangas E Pelo Corpo Havia Para Por Várias Dúzios De Gravatas Só No Pescoço Não Havia Nada Eram Tronchas Como Eu Chamo As Camisas Sem Colarinho Quanto Ao Meu Traje Lá Da Terra Me Sentira Chateado Até Para Entrar Em Café Para Tomar Sorvete Com Ele Mas É É Diferente É Uma Novidade E Consciente Disso Que Tanto Eu Como Minha Roupa Éramos Uma Grande Novidade E Enfrente A Situação Com Mais Otimismo Transcorreram Vários Minutos Sem Que A Nadal Perguntaram Momento Pois Estava Absorto Em Meus Pensamentos Por Fim Quando Lia Perguntar Alguma Coisa Abriu-se A porta E Retornou O rapaz Trocando As Palavras Com A Corque Eu Creio Para Comunicar A Chegada Do Filho Do Sol Parou De Um Lado Com As Mãos Para Trás A Corque Levantou Se Ordenou Que Eu Fizesse O Pus Me De Sol Com Passo Lento Mas Firme Seu Rosto Era Todo Sorriso Esfregando As Mãos Umas Nas Outras Veio Até Nós E Pôs Uma Mão No Ombro Do Acor Que Para mim Fez Um Geste Com A Cabeça Em Cumprimento Eu Retribuí Meio Atrapalhado Sempre Conversando Com Pensavam Calculei Que Ele Estava Pedindo Dados Sobre Mim Porque Gesticulava Muito Para Meu Lado Muita Coisa Do Que Falava Eu Já Entendi Só Pelo Gestos Eu Entendi Perfeitamente Quando Ele Falou Com Rapaz E Mandou Servir Algo Para Tomar O Rapaz Saiu E Retornou Com Residência Então Peguei O Calculei Tomei Um Gole Enquanto Tomava Eu Torcia Para Que Não Aparecesse Mais Ninguém Da Família Porque Com Ele Acorre Que O Rapaz Eu Até Que Me Sentia Bem A Vontade Mas Se Viesse Mais Alguém Não Sei Nem Havia Pensado Nisso Abriu Essa Porta Apareceu Um Homem Com O Mesmo Aspecto Do Que Dos Que Se Encontrava Ali Cumprimentou Nos E Dirigiu Se Ao Filho Trocaram As Palavras Retirou Pela Mesmo Porta Que Vieram Então Acorque Falou Agora Vai Conhecer A Família Do Filho Do Sol Sim Senhor Responde Gaguejando Tá Comigo Disso Mas Este Mas Este Espeito Tomara Que Pelo Menos Os Dois Filhos Sejam Pequenos Só Assim Serão Dois A Menos A Me Formular Perguntas Nem havia Terminado Esses Pensamentos Surgiram Na Porta A Nossa Frente Uma Mulher Um Menino E Uma Mocinha Um Filho Levantou Os Acorque Eu Imitamos Foi ao Encontro Dos Três E Falando E Gesticulando Dirigiu O Grupo Até Nossa Frente A Segui Por Intermédio Acorque Fez As Apresentações Da Esposa Do Menino E Por Último Da Mocinha Dizendo O Nome De Cada Um Eu Acho Que Se Tivesse Apresentado Com Os Nomes De Tcha 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 Rock And Roll Ou Sarava Eu Tinha Entendido Mesmo Pois Acorque Não Me Traduziu Os Nomes Para O Alemão Dizendo A Segui Acredito Que Sua Vontade Sabe Ao Certo Se Ia Ser Reconduzida A Terra Grande Mas Não Era Muito Maior Que A Curiosidade Da Família Em Conhecer Um Terrícula Pessoalmente Em Verdade Estávamos Admirados Mesmo Pois Deixavam Transparecer Claramente A Sua Curiosidade Olhavam Me Dos Pés A Cabeça Mesmo A Senhora Que Parecia Saber Se Controlar Mais Eu Nunca Tinha Visto Nem Imaginado Que Pudesse Havê Seres Humanos Tão Esquisitos Como Estes Principalmente Os Dois Meninos Senti Até Um Pouco De Medo Em Confortar Meu Olhar Com Os Continuou Ali Durante Vários Minutos O Filho Do Sol A Falar Animado Creio Que Analtecendo As Qualidades De Sua Família Para Mim Eu Apenas Respondia Se Ou Não Traduzido Por Acordo Mas Sem Entender Nada Eu Parecia Um Automato Pois Estava Hipnotizado Pelo Olhar Daquelas Criaturas De Repente Para Alívio Meu Eles Se Retiraram Nos Sentamos De Novo Acordo Que O Filho Do Sol Ficaram Falando Entre Eles Como Eu Não Entendi Nada Do Que Falava Permaneci Calado Absorto Em Meus Pensamentos Mentalmente Fiz Um Retrospecto Rápido Das Três Criaturas Que Acabavam De Sair A Mulher De Estatura Mais Alta De Corpo Regular Mais Para Gorda Não Não Se Vias Se Tinha Cintura Fina Por Caso Do Traje Solto De Tecido Grosso A Pele Tanto Das Manos Como Do Rosto De Uma Palidez Mortal De Tão Branca Que Parecia Meio Acinzentada Seu rosto Enfeitado Por Uma boca Não 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 Grande Lábios Grossos Meio Arrebitado Nariz Fino Quase Cumprido Demais Para Seu Rosto Carnudo Os Olhos Claros E Grandes Pés Crutadores Demonstravam Examinar Tudo Mas Sem Curiosidade Sem Caráter Era De Alto Domínio Parecendo Não Se Assustar Ou Se Admirar Com Algo Seus Cabelos Eram Claros De Cor De Palha Aliás Como Os Da Maioria Deles O Menino Se Fosse Aqui Eu Diria Que Tinha 10 Anos Como A Mesma Personalidade Da Mãe Parecendo Com Ela Em Tudo Menos O Nariz Que Era Mais Curto E Arredondado Agora A Mocinha Esta Sim Eu Gostaria Que Meus Olhos Fosse Máquinas Fotográficas Para Poder Mostrar O Que Ela Realmente Era Completamente O Inverso Da Mãe Do Menino Apresentavam 16 A 17 Anos Magra Alta De Corpo Liso Como Uma Tábua Sem Nenhuma Curva Notava Se Apenas Uma Leve Saliença Onde Deveriam Ser Os Bustos Seu Pescoço Era Fino E Cumprido Em Harmonia Com Corpo Seu Rosto Era O Pior De Tudo Aberta Mostrando Uns Dentes Compridos O Nariz Estreito E Longo Se Colocasse Uma Régua De Ponta Do Queixo Até A Testa O Nível Seria O Mesmo Olhos Grandes Mais Ovais Tipo Cleópatra Uma Verde Ser Em Direção As Orelhas Em Direção A Testa Seus Olhos Compridos E Soltos Parecia Palha De Milho Verde Depois De Seca Pois Não Tinha Coordenada Dando A Impressão De Serem Evaporados E Sem Vida Vendo Este Conjunto Completo A Minha Frente Com Olhar Interrogador Desde Que Desde Que Pede Explicações De Tudo Que Veio Porque Não Entende Nada E Só Admira Sem Compreender No meu Tempo De Criança Sempre Ouvia Contar Histórias Sobre Belos E Fortes Mancebos Que Tudo Fazia Para Conquistar A Mão Das Filhas Do Rei Degladiava Em Duelos Arrojados Em Aventuras Tudo Parecendo Visto Com Bons Olhos Pelo Rei E Suas Filhas Mas Com Esta Eu Acredito Qualquer Desses Conquistadores Fazia Mais Do Que Isto Faria Mais Do Que Isto Para Não Ser Obrigado A Ter Que Aturar Pelo Resto Da Pensativo Em Que Está Pensando Eu Bem Estou Pensando Em Muita Coisa Responde Procurando Melhor Resposta Porque Nunca Poderia Dizer O Que Estava Pensando Sobre A Filha Dele Então Está Mesmo Resolvido A Ficar Até O Nosso Dia De Guarda Sim Estou Já Me Resolvi Já Que Resolveram Levar De Volta Não Me Importam Não Me Importa Um Ou Dois Dias Será Que Você É Capaz De Escrever Um Relatório Narrado Detalhadamente Sua Um Relatório Narrando Detalhadamente Sua Viagem Até Aqui Eu Escrevi Um Relatório Fiquei Assustado Pensando Que Ele Duvidava Da Minha Lealdade Mas Por que O Senhor Me Pede Isso Por Ventura Acho Que Não Espere Isso De Mim O Que Eu No Máximo Poderei Fazer É Contar Meus Parêntes E Alguns Amigos Mas Não É Que Não Queiramos Estou Pedindo Estou Lhe Pedindo Que Escreva Eu Cada Vez Entendia Menos Ora Depois De Mas Não Tendo Competência Para Isso Mas Não Tenho Competência Para Isso Tenho Muito Pouco Estudo Porém O que O senhor Me aconselha A fazer Com a Narrativa Caso Eu Escreva Procuro Divulgá-la Em toda A terra Se Possível Com Essa Resposta Eu Quase Dei Uma Gargalhada Mas Me Contive Prossegui Francamente Senhores Não Estou Entendendo E Se Planos Para Com A Terra Eles Não Vão Acreditar No Momento Pois Você Não Tem Provas Mas Eles Acreditarão Em Você Daqui Uns 20 Anos Terrículos Ou Talvez Até Em Menos Tempo Isto Mesmo Que Nós Queremos E É Isto Mesmo Que Nós Queremos Acho Isso Esquisito E Também Difícil Porque Não Dispondo De Meios Os Meios Aparecerão Não Se Puder Fazer Faça Que Isto Vale Beneficiar Muito E Também A Nós E É Uma Parte Dos Terrículos Porque A Minha É Parte Somente Bem Já Que Vai Ficar Mais Dois Dias Aqui Hoje A Cor Que Pode Mostrar E Contar Tudo O Que Quiser Vem Saber Quanto A Sua Pergunta A Cor Que Pode Explicar Melhor Porque Ele Sabe Tudo Como Eu Mesmo E Para Ele Explicar Fica Mais Fácil Porque Pode Falar Diretamente A Cor Explicou-me Que Iamos Agora Para A Refeição Outra Sala Eu De Início Pensei Que A Sala Em Que Nós Nos Encontrávamos Era A Mesma Das Refeições Como Na Casa De Acorque Mas Não Havia Outra Passamos Pela Porta Por Onde Se Retirar A Família Dele Demos Em Uma Sala Um Pouco Menor Com Móveis No Mesmo Estilo Da Outra Sala Numa Mesa Retangular Estava Posta Comida Para Refeição Antes De Sentarmos Acorque Falou Com Filho Do So Dirigiu Meu Aparelho Dirigiu A Um Aparelho Com Que Eu Tinha Visto Falar Com Sua Esposa Em Seu Apartamento Fez A Ligação Se Fez Ouvi Aqueles Unidos E apareceu Sua Esposa Falaram Com Expressões Alegres Por Uns Instantes Creio Que Ele Comunicou Que Não Iríamos Para Lá Para A Refeição A Segui A Convite Do Filho Do Sol Sua Família Os Dois Rapazes Eu E Acorque Foram Feita A Prece Depois Uns Centamos Eu Fui Ficando Por Último Para Me Seria Prestei Atenção Para Ver Se Já Havia Desaparecido A Curiosidade Sobre Mim Ninguém Me Olhava Com exceção Da Mocinha Que Parecia Não Estar In Satisfeita Pois Olhava Sobre 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 Olhos Carregados E Era Tão Insistente Seu Olhar Que Havia Momentos Que Eu Enfim Que Eu Enfiava O Talé Debaixo Do Queixo Com aquilo Eu Ficava Mais Encabulado Do Que Ela Se Não Fosse Acordo Dizer Sirva Se Eu Talvez Ficasse Até Sem Comer Com o Olhado Aquele Monstrinho Então Comecei A Me Servir Das Qualidades Que Eu Já Conhecia Havia Várias Quase Todas Iguais Aqui Já Havia Servido Em Outras Mesas O Interessante Era Que Ninguém Falava Durante A Refeição Eu Tinha Terminado De Comer Assim Como Os Demais E Tomavam Copo De Bebida Aduscada Quando A Esposa Do Filho Do Sol Que Também Tinha Servido Na Mesa Começou A Retirar Os Pratos E Talheres Os Dois Rapazes Levantaram Se Imitando A Seguir Pelo Menino E Com Grande Alívio Meu Pela Mocinha Mas Isto Não Sem Antes Me Envolver Com Um Olhar Perscrutador Ou Eu Então Me Recostei Na Cadeira Dando Um Enorme Suspí De Alívio Acho Que Até O Filho Do Perguntou Me Comeu Bem Sim Senhor Respondi Certamente Não Se Adapta Muito Com Nosso Sistema De Alimentação Perguntou Não Até Que Aprecio Muito Certos Pratos Daqui Além Disso Eu Não Sou Muito Exigente A Respeito De Alimentação Eu Me Adapto Com Facilidade A Qualquer Novo Tipo Alimento Então Ele Cortou Este Assunto E Se Levantou Dizendo Bem Eu Teria Muito E Além Disso Meu Tempo É Pouco Pois Tenho Que Comparecer Ao Conselho Para Resolver Uns Assuntos Importantes Deixar Tudo Bem Esclarecido Ao Senhor Acorte Para Que Ele Conte Faça Perguntas Faça Perguntas A Ele Pois Ele Vai Acompanhá Por Todo Tempo Em Que Permanecer Aqui Então Fomos Uns Três Até Outra Sala E Nos Despedimos Percorremos O Corredor Até O Elevador E Descemos No Corredor Maior Dali Subimos Até O Terraço Pelo Outro Elevador Uma Vez Lá Em Cima Pedi Gostaria De Olhar Um Pouco A Cidade Aqui Sim Podemos Podemos Temos Tempo Para Isso Acompanhado Dele Fizemos A Volta Em Todo O Terraço Enquanto Isso Pousou Vários Aparelhos Dentro Dos Pais Viam Suponho Eu Os Conselheiros Que Indiferentes A Nós Se Dirigiam Para O Elevador Por Ficaram O Resto Do Dia Ali A Contemplacidade Que De Lá Era Uma Maravilha A Cor Que Mostrou Me Vários Edifícios Explicou O Que Funcionava Neles O Sol Já Bem Alto Batia Nas Paredes Produzindo Aquele Brilho Multicolor Mas O Que É Bem Diferente De Uma Cidade A Carte De Uma Da Terra É O Barulho Com Todo Aquele Movimento Não Se Ou Nada Não Havia Bondes Caminhões Ou Alto Somente Aquele Vai Vem Das Pequenas Naves Solares Que Faziam Apenas Um Pequenos Unidos Perguntei Aqui Não Existe Veículos Sobre Rodas Sim Existem Mas Como É Que Não Vi Nenhum Vi Mais Tarde Nas Atividades Agrícolas Bem Para Esse Tipo De Locomoção Há Túneis Ou Melhor Dizendo Subterrâneos Mas Por que Trafegam Em Subterrâneos Não Vê A Largura Das Ruas Será Que Teria Lugar Para Trafegar Um Ou Mais Sim Mas Por que As Fizeram Estreitas Devido A Falta De Espaço Aqui Temos Que Aproveitar Ao Máximo A Cada Palma Do Solo Mas São Obrigados A Se Amontarem Aqui Por que Não Se Alastram Mais A Cidade Não Me Refiro Que Haja Falta De Espaço Nessa Cidade Mas Passe Que Você Na Terra Tem Apenas 4 Bilhões Segundo Nossos Cálculos Numa Área Quase Igual A Nossa Bem Agora Vamos Até Minha Residência Depois Além Do Que Você Já Viu Vou Lhe Mostrar Mais O Que O Povo Se Obriga A Fazer Devido A Super População Embarcamos No Aparelho E Voamos Até A Sua Residência Ele Procurou Voar Bem Alto E Maravilha Com 100 Milhões De Habitantes Quando Pensei Que Nós Nos Encontravos A Meu Caminho Já Começamos A Descer Em Um Instante Pousamos Numa Marquise Do Apartamento Dele Saímos Do Aparelho Entramos Sua Esposa Veio Ao Nosso Encontro Sorridente O Menino Estava Sentado Com Livro No Colo Quando Nos Viu Levantou Sorrindo E Se Eu Não Sei Explicar Como Me Sentia Ao Entrar Esta Vez Num Apartamento De Acorque Mas Parecia Que Eu Tinha Chegado Na Minha Própria Casa Lá Na Residência Do Filho Do Sol Eu Me Sentia Complexado Pois Na Terra A Maior Autoridade Que Eu Cheguei A Falar Pessoalmente Foi Um Prefeito E Assim Ali Na Frente De Que Se Retirou Com A Esposa E O Menino Eu Me Instalei Comodamente Em Uma Poltrona Passei A Recapitular Mentalmente Tudo Que Tinha Passado Comigo Até Aquela Hora Da Noite Fiz Um Balanço E Fiquei Contente Pois Tinha Me Sido Grandemente Favorável Arthur Berlet Os Disco Voadores Da Utopia Realidade Narrativa De Desco Desco